Muito obrigado, Sr. Presidente. Se alguma coisa esta discussão já teve o mérito de pôr o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente a ler propostas da Câmara. Se alguma coisa já teve esse mérito. E é claramente, por aquilo que se vê aqui, é uma coisa que deviam fazer com mais regularidade. Porque o Sr. Presidente agora devem aqui tentar virar o guico ao prego e dizer que estamos a dizer mal dos serviços municipais. Não, não. A responsabilidade é vossa. Nós estamos a dizer que os Srs. Vereadores e o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente não estão a cumprir com as suas responsabilidades políticas. Nós estamos a falar dos serviços da Câmara e não vale a pena vir tentar pôr palavras na nossa boca que nós não dissemos. E, portanto, o Sr. Presidente leu aí uma data de coisas, mas não leu, como a Sra. Deputada Teresa Sá Pereira, do Partido Socialista, já disse, não leu a legenda da página 8 do anexo 1 e eu sei porque é que não leu. Porque é legível. É absolutamente legível. Eu não sou dotado da melhor vista que se possa conceber, mas eu acho que ninguém consegue ler aquilo, Sr. Presidente. E, portanto, não vale a pena vir dizer que está aí tudo, porque até pode estar lá. Mas o que está, por exemplo, neste exemplo concreto da legenda da página 8 do anexo 1 é um burrão de tinta, elegível. E, portanto, nós não temos condições para ter acesso a toda a informação que precisávamos ter, não só para votar esta proposta convenientemente, como para ela estar em condições de ser votada. Portanto, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, gostei muito de vos ver a ler as propostas da Câmara. Seria bom se o fizessem com alguma antecedência antes das reuniões da Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente.